Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 24 de junho. Residências atingidas pelas cheias do Rio dos Sinos passam por vistoria técnica para avaliar danos estruturais. Com aumento no nível do Guaíba, Prefeitura da capital volta a fechar com portas do Sistema de Proteção da Cidade. Há expectativa para a retomada da programação no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre, que teve parte do prédio alagado. E segue o trabalho de limpeza nas instalações do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, ainda sem data para reabrir. Mutirões organizados por engenheiros civis e outros profissionais avaliam os danos nas estruturas de casas atingidas pelas cheias. A demanda é grande e o trabalho acontece em várias cidades. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, os laudos técnicos das avaliações começam a ser entregues nesta semana. Os voluntários seguem de rua em rua, nas casas de moradores que solicitaram vistoria à defesa civil de São Leopoldo. Alterações nas fundações, nos telhados e nas divisórias. Tudo é avaliado. Essa parede na casa da dona Nilza se deslocou. O piso cedeu e ela não está tranquila. A gente tem sempre crianças dentro de casa. Como aquele piso que baixou ali, eu tenho medo dele fundar uma hora. Essas rochas são duras. O forno. Eu tenho medo quando eu vi um assim parado. Assim não, mas quando você vê um vento, uma tempestade. A certificação é bastante ilustrativa do que nós temos visto em várias vistorias que a gente tem realizado. São 400 vistorias já. E são casas que ficaram completamente tapadas pela água durante 15, 20, 25 dias. Tem locais que cedeu o piso, cedeu a fundação, gerou fissuras e trincas nas paredes. Tem casas de madeira que boiaram completamente e saíram do lugar. Esse é o nosso principal objetivo nesse momento, verificar a segurança estrutural das casas, a estabilidade, para que a gente possa passar adiante para a prefeitura, para a defesa civil. O trabalho voluntário é feito por professores, alunos e profissionais egressos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Associação Brasileira de Patologia das Construções, do Sindicato dos Engenheiros, entre outros. A dona Silvia ainda não voltou para casa. As portas internas, quando a gente botava o jato para lavar, elas se desmanchavam. Assim, caía, sabe? Tem bastante umidade, a estrutura do telhado é madeira e a gente tem medo que possa vir abaixo, né? A vistoria chega e traz informações aos moradores. Tudo é registrado online para depois basear o laudo técnico. O aplicativo que a gente já utiliza desde o ano passado, no Vale do Itapari, com a defesa civil, para fazer esse cadastro, esse levantamento dos danos e o georreferenciamento. Já fica no mapa, faz uma classificação de cores em função dos eventuais danos que tenha na casa. Acessamos as fotos e os casos mais graves, que não é o caso da senhora, já para notificar a defesa civil, num primeiro momento a questão da segurança. Já passa de 3 mil o número de pedidos de vistorias técnicas aqui em São Leopoldo. Além dessa informação inicial sobre a segurança dos imóveis, esse laudo também vai servir para projetos futuros de recuperação e de habitação. É que o mapeamento da cidade mostra que tem muito mais casas atingidas. A gente tem uma projeção de 15 mil casas que foram danificadas. Estimamos aproximadamente umas 800 a 1.000 casas que precisam ser construídas novas. E o nosso grande desafio hoje é recursos para o aluguel social, para essas pessoas terem um lugar para poder ficar enquanto não reconstruir as suas casas novas. E também recursos para as pessoas recuperarem as casas. Estamos aguardando com expectativa esse detalhamento do Minha Casa Minha Vida Calamidade, para poder então encaminhar os projetos. Assim, os laudos atestam tanto a situação de imóveis totalmente destruídos, como os que precisam de reparos. A casa do Rivelino é de madeira e o pátio ainda tem alagamento. Com o celular, o professor Maurício registrou que a fundação está dentro d'água. Daí começou a ver as ondulações no assoalho, alguma parede nela se abriu, a água está até embaixo do assoalho, é muito úmida, mas a gente não tem para onde correr, então a gente vai levando de outro lugar. Muitas vezes a pessoa não tem percepção do risco e acaba correndo riscos desnecessários, por falta de conhecimento. E, por outro lado, às vezes a pessoa está muito angustiada, preocupada com aquilo, a gente pode também trazer tranquilidade para a pessoa, dizendo que não tem isso naquele caso, é uma questão até estética, simplesmente, muitas vezes. Além de São Leopoldo, as vistorias acontecem em outras cidades atingidas pelas enchentes. Por isso, o apelo é por mais voluntários. Engenheiros e outros profissionais podem entrar em contato pelo Instagram da pós-graduação da Engenharia Civil da Unicinos. E a gente segue falando sobre as consequências do excesso de chuvas que atinge o Estado. Para a agricultura, um dos principais impactos é o empobrecimento do solo causado pelas enchentes. Tanto que um estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul estima que a recuperação da fertilidade da terra pode demorar até 8 mil anos. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio um dos pesquisadores responsáveis por esse estudo, que é o professor Renato Levian, do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia da URGS. Seja muito bem-vindo ao Redação TVE. E me explique melhor para a gente como é que foi feito esse estudo e principalmente por que naturalmente poderia levar até 8 mil anos para a recuperação desse solo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Realmente, 8 mil anos é um dado estimativo para renovar aquele solo que foi perdido. para retornar a gênese daquele solo que foi perdido. É lógico, o produtor não vai esperar todo esse tempo. Ele vai pegar os solos da lateral, onde é que ocorreu o suco de erosão, e vai tentar recuperar aquilo. Vai tentar espalhar aquele solo, para nivelar, para conseguir passar com as máquinas, e colher depois, semelhar e colher. Então, a gente coloca esse dado assim, porque é 8 mil anos, porque são 20 centímetros. Para cada centímetro, em torno de 400 anos, a superfície, se criar um centímetro de solo fértil, ele demora em torno de 400 anos. Então, 20 centímetros perdidos, nas áreas que perdeu, nem toda a área perdeu. As áreas mais graves. As áreas mais graves. Foi até 20 centímetros. O agricultor vai tentar trazer isso de novo, com máquinas, para emparelhar. A gente está vendo aí algumas imagens também, que mostram o impacto das enchentes sobre o solo, as áreas alagadas, problemas na agricultura. Quais foram as regiões mais afetadas? As regiões mais afetadas, onde é que teve maior enchente, foi a região centro-oriental, o Vale do Taquari, e que se espraiou aqui para o lado da região metropolitana de Porto Alegre. A gente trabalhou com mais regiões. E pela área, pelo volume de área, a região era conhecida como Planalto hoje, a região messe, a região noroeste, em função da área. E, assim, a gente teve muita sorte, que é esse sorte, azar, porque esse fenômeno ocorreu em maio, quando a grande parte das culturas anuais, como milho, soja, já tinham sido colhidas. Então, tinha algum resíduo na superfície. Esse mesmo processo foi levantado em 78, pelos outros professores da URGS, na época, e chamado de Novembro Vermelho, em 78, 1978. E lá, esse fenômeno ocorreu quando o sol estava totalmente preparado e recém-semeado. Então, o sol totalmente descoberto, não tinha plantio direto naquela época. Então, hoje, já se tem em algum lugar, 70%, 75%, 80% de plantio direto. Então, isso ajudou a reduzir. Até para as pessoas entenderem, porque nem todo mundo está familiarizado com esses termos da agricultura, o plantio direto é quando tem uma palha da plantação anterior e se planta sobre esse resto. Diretamente sobre o solo, sem precisar de grade, arado, escalificação. Isso é uma proteção, por quê? Isso é uma proteção, porque tu acaba não mexendo tanto na estrutura e não expondo esse solo aos fenômenos da erosão, que o principal é o impacto da gota da chuva. O solo descoberto começa impactando o solo, criando um selamento superficial, e aí a erosão, a churrada, acaba levando o resto. Com a palhada, já é mais difícil. Ocorreu, esse ano ocorreu, porque foram 800, 900 milímetros de chuva, mesmo infiltrando 200, 600, se escoou. E esse escoamento acaba falhando o resíduo, o resíduo acaba falhando. E onde é que ele falha, onde ele é levado junto, leva o solo junto e aí abre esse sulco na lavoura. Vocês, nessa pesquisa, que aliás se chama Maio Vermelho, o impacto do evento climático extremo na agropecuária gaúcha, já conseguiram estimar também a extensão da terra que foi atingida, e em números o prejuízo que isso representa? O nosso PIB, o valor bruto de produção, que seria o PIB agropecuário, está em torno de 120 milhões. Nós estimamos 25,8 bilhões, aliás, 119 bilhões, seria a nossa entrada, a venda de todos os produtos agropecuários. E a estimativa seria em torno de 25,5 bilhões de reais de perda, não só de produção, deixou de ser colhida, ou colhida com péssima qualidade. Então, aquela soja, aquele arroz, as pastagens que foram inundadas, que o boi não produziu carne. Então, isso tudo foi perda física de produtos, a perda de nutrientes e a perda de solo. Então, isso fechou aí 25,5 bilhões, ou então 28% desse PIB desse ano 2024. Tudo que se é vendido, quase 30% se perdeu com essa enchente de um mês e quase 900 milímetros de chuva. E hectares são mais de 100 mil hectares, proporcionalmente ao território gaúcho, seria qual percentual? Em termos dos percentuais, a área afetada foi em torno de 70% da área agrícola. E com perda de solo também? A perda de solo, a gente transformou toda a parte da erosão, quanto perdeu em média cada hectare, e transformou isso em uma perda de 106 mil hectares perdidos, como se tivesse perdido a camada de 0 a 20. É lógico, nem toda propriedade perdeu isso. Algumas perderam, as outras não. É a média de todas as regiões agrícolas. E como é que os produtores vão fazer para recuperar isso? Além dessa questão de espalhar a área das laterais, que é uma alternativa, também tem muitos fertilizantes que podem ser utilizados. Quais são as principais estratégias? A pergunta sempre é essa, o que é pior? Claro, se perdeu aí, uma hora, perda, 76% desses 28 bilhões de reais perdidos, 76% foi na produção. Mas a produção já vem acostumando, já há três anos perdendo por seca, então isso é uma coisa que já é meio natural na cabeça do produtor. Agora, a perda de solo e nutrientes é uma coisa mais complicada. Nutrientes é muito fácil, vão repor. Claro, tem um custo. Mas o solo, onde é que é que é? Vai ter feito por ano. Vai ter feito por ano até resgatar. E alguns certamente não vai ter resgate, como vocês estão vendo, esses grandes deslizamentos que ocorrem, por exemplo, na área de fruticultura, ali vai ser praticamente impossível recuperar aquela área lá. Aquela área não vai ter recuperação, até porque questões econômicas. Vai ter que ser deixado com vegetação natural, voltar à vegetação natural. E por que que vocês pesquisadores dizem, defendem, que é preciso rever o uso do solo? O princípio mais básico da agricultura, que deveria ser respeitado, é a aptidão agrícola de cada área. Cada gleba, cada porção de solo tem a sua aptidão. Assim como nós, que tem a aptidão mais de jornalista, na parte da agronomia, o solo também tem a sua aptidão. Então, o que aconteceu? Com a mecanização, muitas áreas, o pessoal usou ela fora dessa aptidão. Então, está usando acima do limite da capacidade de uso que ela tem. Esse é o primeiro princípio. E depois a questão do manejo. Muitos manejos ainda continuam adequados. O pessoal fazendo preparo convencional, preparando o solo morro assim, morro abaixo. Deixando, então, os sucos já orientados, que favorecem o escoamento pela erosão depois. Então, é a questão de uso e manejo do solo. A falta de rotação de culturas. Nós estamos muito concentrados. A gente, pelo levantamento, a gente viu que a soja, ela está em todos os locais. Ela é praticamente... Hoje, o pessoal planta até em cima de pedra a soja. Então, ela está muito presente em regiões. E muitas regiões dessas não têm uma capacidade imediata para a soja. Tem que ser feito um trabalho preliminar para entrar na cultura, eventualmente. E não sempre, sempre, soja, soja todos os anos. Sim, sim. Mas por questões econômicas, por questão de mercado, ela é muito utilizada. Tem regiões em que a característica original do solo está sendo alterada, inclusive? Essas regiões, por exemplo, que tem solapamento, que desceu todo o morro, alterou tudo. Ali alterou tudo, tirou toda aquela camada que levou milhões de anos para ser construída e está em cima de rocha, praticamente. Então, nós temos solos, por exemplo, planalto. Nós temos solos que têm perfil de 3, 4, 5 metros de perfil. Levou um pouquinho, não dá muita bola. Ele repõe aquilo. Agora, se num solo que tem 40 centímetros de camada fértil, de camada, o pessoal chamava de camada arável, antigamente, aquela camada que o pessoal usa para a semeadura, para a plantiva, se aqueles paletas foram embora, sobrou a rocha. E aquela rocha, então, é isso que são os 400 anos. Essa rocha, para se decompor, para fazer um centímetro, leva, em média, 400 anos, na nossa condição subtropical aqui. E afeta, claro, a produtividade. Então, por isso também, é claro que vocês falam, a perda da fertilidade do solo é, sem dúvida, um dos principais danos na agricultura, que vão ser permanentes aí, em função das cheias de maio de 2024. Muito obrigada, professor Renato Levian, pela sua entrevista. Sucesso aí, tudo de bom com esse trabalho tão importante. Quem sabe a gente fique na expectativa de que ajude a recuperar um pouquinho da fertilidade perdida pelos agricultores gaúchos. Obrigado, tomara que aconteça. Boa noite. Boa noite. E o risco de novas cheias mantém o Estado em alerta. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana, pelo menos 50 famílias precisaram sair de casa outra vez, porque o rio Jacuí voltou a invadir as ruas da cidade. A região das ilhas de Porto Alegre também registra alagamentos. No momento, o Guaíba está em 3,31 metros, mais 29 centímetros e começa a transbordar na região central. A Defesa Civil Municipal emitiu hoje um alerta preventivo para o risco de novas inundações na cidade. A medida foi tomada com base em informações do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Devido à elevação do Guaíba, favorecida também pelo represamento das águas com o vento sul, a Prefeitura fechou preventivamente três comportas do sistema de proteção contra as cheias. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, foram fechadas as comportas da Avenida Sepúlveda, do Catamarã e da Avenida São Pedro. Outros seis portões estão fechados permanentemente e três seguem protegidos por sacos de areia e cimento porque haviam sido arrancados anteriormente. O DEMA informou que as equipes continuam mobilizadas monitorando o nível do Guaíba. É, a chuva segue provocando prejuízos aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil Estadual, desde o dia 14 de junho, 80 municípios gaúchos reportaram danos relacionados ao mau tempo após problemas como deslizamentos de terra e inundações. Neste fim de semana, além de chuva forte, também teve granizo em várias localidades, principalmente na região central e na serra. Bento Gonçalves foi um dos municípios mais atingidos. As pedras de gelo assustaram os moradores na noite de domingo. A tempestade de granizo veio acompanhada por ventania e chuva intensa que alagou diversas ruas da cidade. Segundo a Prefeitura, árvores caíram e casas ficaram destelhadas. Pelo menos 50 residências precisaram instalar lonas. E vamos agora às informações do tempo. Amanhã as temperaturas caem e as chuvas perdem força no Rio Grande do Sul. Veja a previsão no mapa. Na maior parte do estado, a instabilidade continua nesta terça-feira. A chuva deve ser mais persistente na campanha, no norte e na serra, que tem predomínio de tempo nublado. Céu mais fechado também nas missões. Já no sul e na fronteira com a Argentina, o sol aparece entre nuvens. Em Porto Alegre, variação de 12 a 15 graus. Mínima de 7 e máxima de 13 em Pelotas. E os termômetros sobem dos 9 para os 16 graus em Osório. No município de Canoas, o Hospital de Pronto Socorro está realizando a limpeza das instalações severamente afetadas pela enchente de maio. A instituição é referência para mais de 100 cidades e atende em média 5 mil pessoas por mês. A extensão dos danos deve impedir a reabertura por no mínimo seis meses. Já são duas semanas de limpeza pesada e ainda há muito trabalho pela frente. Uma equipe de 30 pessoas de uma empresa terceirizada é a responsável pela higienização e desinfecção do Hospital de Pronto Socorro. O primeiro piso foi inteiramente atingido. A água chegou a 2,10 metros. O HPS fica no bairro Matias Velho, onde as marcas da cheia estão por toda parte. No estacionamento do HPS, a gente vê os armários, as macas, freezers e outros equipamentos que devem passar por um processo de limpeza e avaliação para possível reaproveitamento. Numa estrutura complexa como a de um hospital, esse é um trabalho bem importante, porque os prejuízos estão estimados em 70 milhões de reais. Para repor os aparelhos danificados de todas as unidades afetadas, internação, centro cirúrgico e pronto atendimento serão necessários 37 milhões. O tomógrafo, que ainda estava na caixa, será avaliado pelo fornecedor nesta semana. Onde vão avaliar a potencial utilização desse equipamento, se o equipamento foi muito avariado ou não, se terá que ser feita uma troca do equipamento. Então, essa semana, para nós também é um momento bem importante de um equipamento primordial para o hospital. Conforme o diretor, não há indícios de comprometimento estrutural do prédio. Já temos uma avaliação prévia na parte predial, parte elétrica, hidráulica, gases e climatização. Um potencial de 32 milhões, numa soma próxima a 70 milhões nesse combo total para a retomada da nossa instituição. Há dois anos, o hospital está sob gerência do Instituto de Administração Hospitalar de Ciências da Saúde. Até a normalização do atendimento, os cerca de 700 funcionários estão atuando no Hospital Nossa Senhora das Graças, na área leste da cidade. Não há data para a reabertura. Ainda será preciso, pelo menos, seis meses para recompor a instituição. E atenção, termina nesta sexta-feira o prazo para o pagamento do Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva 2024, inclusive para os contribuintes que optaram pelo parcelamento. A data limite para quitar o IPVA, que normalmente encerra no fim de abril, foi protelada esse ano devido à situação de calamidade pública enfrentada pelo Estado. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações da cultura. Em Porto Alegre, uma noite de inverno com o céu fechado. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 13 graus. Estamos de volta com notícias da cultura. local das mais diversas artes, teatro, literatura, artes cênicas, o Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre foi atingido pela enchente de maio e não tem data para reabrir. Na fachada, cartazes de eventos cancelados. Por dentro, a escuridão. É como se o Centro Municipal de Cultura sentisse falta do público. A água atingiu o subsolo do prédio e alagou alguns espaços, como a parte mais baixa da Biblioteca Josué Guimarães. Cerca de 300 DVDs foram perdidos, além de imóveis, computadores e livros que aguardavam distribuição. Mas como o térreo e o mezanino não foram inundados, os 40 mil livros para empréstimo e consulta que compõem o acervo não sofreram danos. A água subiu pelo subsolo até o Teatro Renascença. Ela atingiu o palco e chegou até a metade da plateia, ficando parada por aqui por cerca de uma semana. No palco, tábuas de madeira estufaram. As poltronas que não estragaram estão mofadas e o carpete precisa ser trocado. Um projeto de reforma do espaço já estava previsto antes da cheia, um investimento de um milhão e meio de reais. O projeto era de uma elaboração bastante significativa. Era a troca de todas as poltronas por poltronas novas, a troca do carpete, a recuperação do maquinário, do teatro. Ou seja, essas partes que são mais significativas. A ideia agora é acelerar esse projeto. O que a gente ainda podia fazer com alguma calma, agora nós temos que fazer com mais agilidade. Obviamente com toda a cautela para se fazer o trabalho adequado. Mas agora ele se faz urgente. Enquanto isso, a limpeza não para. Como no caso da sala onde ficam os transformadores. Depois de seca, um técnico vai avaliar os equipamentos para que seja possível restabelecer a energia elétrica. Quando isso acontecer, a sala Álvaro Moreira, que não foi afetada, vai estar liberada para receber artistas e espetáculos. A gente teve perdas aqui que foram significativas. Mas acho que se destacar o impacto que isso tem para a sociedade, o impacto que tem para a produção cultural da cidade. Então, assim, são alguns meses que a gente fica sem poder dar acesso ao Teatro Renascença. Obviamente que o outro teatro, então logo se normalize a questão elétrica aqui do centro municipal. Ele já está liberado normalmente. E uma novidade, agora os cinemas vão ter cota de exibição para filmes brasileiros. A decisão saiu no Diário Oficial. Segundo o governo, o objetivo é promover a valorização das produções nacionais. Novas preservadas de João Grilo. E Chico já pensou. As redes de cinemas comerciais que operam no país devem exibir uma cota de obras cinematográficas brasileiras. Até o fim de 2033, empresas devem assegurar margem mínima de exibições de produções nacionais, variável conforme o porte das redes operadoras e as respectivas estruturas. A medida não é totalmente nova no país. Cinemas operaram com cotas de filmes produzidos no Brasil por 20 anos, que ficaram inativas em 2021, com o fim do prazo da medida provisória. Senhor senhor, eu só sei falar uma piada aqui, outra ali. Não precisa mais que isso, tá? A lei havia sido sancionada em janeiro. Com a assinatura do decreto, as redes de cinema devem alocar entre 7,5% e 16% de suas salas para filmes brasileiros. O percentual mínimo será ampliado quando o mesmo título, independente da nacionalidade, ocupar mais salas do que a proporção estabelecida. Além disso, o decreto estipula um número mínimo de filmes nacionais que devem ter sessões, dependendo do tamanho das salas. Não tem mais espaço, desista disso! Os critérios e prazos para o cumprimento das cotas serão definidos pela Ancine, que ainda não divulgou quando irá tornar públicas essas diretrizes. Em adição à regulamentação das cotas, o governo federal também anunciou um investimento de R$ 1,6 bilhão no setor audiovisual brasileiro. Essa verba será direcionada para a produção de filmes e séries, com o intuito de fortalecer a presença nacional, tanto no mercado interno quanto no exterior. E depois de quase dois meses interrompida em função das enchentes, a programação artística da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre vai ser retomada. O primeiro concerto acontece na próxima sexta-feira, às 7 da noite, na Catedral São João Batista de Santa Cruz do Sul, com entrada gratuita. Já no sábado, será no Centro de Eventos da Facate, em Taquara, às 8 da noite, e o ingresso vai ser trocado por 1 litro de leite longa vida. As duas apresentações são alusivas ao bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E tem mais programação musical na noite de Porto Alegre esta semana. Confira! Quarta-feira, 8 e meia da noite, tem Igorzinho Pérez, no Galbar e Arte, que fica no bairro Cidade Baixa. No repertório, clássicos e sucessos do samba. O artista prepara o CD Memória Popular, no qual vai interpretar compositores gaúchos. A entrada é gratuita. Já Arthur de Faria sobe ao palco no Café Fonfom. É quinta-feira, às 9 da noite. Ele vai receber o multi-instrumentista André Paz. Os dois vão interpretar composições de Maurício Pereira, que integrou com Arthur o grupo Sur do Mundo Impossível Orquestra. O setlist vai ter muitas parcerias entre os dois. E é com Arthur de Faria que nós encerramos hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã, às 6 e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.